Caros companheiros e companheiras de trabalho, cooperados e cooperadas, estamos vivendo um momento muito crítico em relação ao coronavírus-19. Desde março deste ano, a Coamo instituiu-se o Comitê de Combate ao Coronavírus-19. Como se pulamos daquela oportunidade, os pilares da não aglomeração, não circulação e a higienização. E agora, mais depois e posteriormente, o uso de máscara. Isso é muito importante que todos observem. E temos realmente verificado que os nossos funcionários, os nossos cooperados, estão realmente observando isso e podemos estar cientes de que com essas observações rigorosas, nós haveremos de sairmos vitoriosos nesse combate. Agora, não podemos abusar das aberturas de comércio ou coisa parecida. Vamos usar isso única e exclusivamente no momento em que se tornar realmente necessário. Evitar, então, a aglomeração, evitando a circulação, usando as máscaras. Se assim continuarmos, haveremos de sair vitoriosos. Queremos agradecer os nossos funcionários, os nossos cooperados e cooperadas pela compreensão e observância. E os familiares, que assumem aí uma importância muito grande neste momento, a fim de que todos juntos possamos sair vitoriosos nesse combate. Muito obrigado a todos e felicidades. Obrigado. 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 Obrigado.